Olá meu povo lindo eu estou aqui hoje com uma novidade bem legal para vocês eu vou passar para vocês né vou ensiná-los a fazer e eu vou aprender também porque toda vez que eu faço eu aprendo é uma receita de granola caseira com proteína de soja é vulgo né carne de soja que a gente encontra naqueles armazéns de produtos naturais e a receita é bem rápida e bem prática eu estou usando aqui uma xícara que vai ser a base da nossa granola tá uma xícara da da carne de soja e eu vou colocar também uma xícara da aveia grossa que eu gosto da grossa que vocês quiserem fazer com a fina e aqui olha eu já tinha ligado minha frigideira para dar uma aquecidinha porque nós vamos dar uma torrada nessa mistura tá bom e aí nós vamos ficar mexendo aqui o tempo né o tempo que ela ficar aqui até ela ficar crocante e isso fica em torno de três minutos tá bom e olha ficou por três minutos tá você já sente o cheirinho subindo né e aquela o farelinho da aveia chega a dar uma douradinha olha para você saber o ponto que tá certo tá essa daqui é a base né da nossa granola caseira de proteína de soja você pode usar mais quantidade da proteína mais quantidade da aveia a sua preferência mas essa é a base agora nós vamos ter que deixar essa base esfriar e olha já deixei esfriar passei para outra vasilha e agora eu vou dar algumas sugestões né do que pode ser colocado por exemplo eu vou colocar açúcar mascavo uma colher de sopa mais ou menos para essa quantidade se vocês não quiserem o açúcar mascavo e preferir o adoçante pode colocar o adoçante em pó o xilitol ou algum aí da sua preferência eu vou colocar porque eu gosto muito uma colherzinha de café de canela em pó vou colocar eu piquei duas dois damascos e vou colocar aqui eu comprei coco desidratado que você encontra nesses armazém né de de produtos naturais esses tipos de coisa eu vou colocar uma colher de sopa de gergelim torrado tá coco desidratado eu gosto demais e eu uso em tudo o gergelim torrado também vou colocar uma colher de sopa de gergelim torrado e para finalizar a tão amada a odiada a uva passa que tem quem ama tem quem odeia eu amo duas colheres bem cheias de uva passa branca ou a escura da sua preferência e aqui são só sugestões não é obrigado a ter todos esses produtos para fazer olha como fica fica bonita a nossa granola caseira de proteína de soja aqui olha é vocês vão guardar no recipiente fechado para ela não perder a crocância eu vou dar uma sugestão da granola com as frutas né que é a mais coisa tradicional que a gente come né pode ser servida no iogurte ou até mesmo comer pura gente olha hum 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 crocante um gostinho delicioso uma coisa totalmente natural vocês vão gostar e a sugestão né é que seja guardada num pote bem fechado para não perder essa crocância vocês vão amar essa granola caseira de proteína de soja e pessoal você tá me assistindo você já é inscrito ah se não for se inscreve você vai gostar das minhas receitas viu eu dou umas receitinhas boas por aí viu e quem já é inscrito obrigada e até a próxima e não esqueçam de curtir e compartilhar beijos no coração E aí